9 de janeiro de 2023, dia seguinte aos atos de barbárie, de terrorismo, de golpismo, promovidos pelos bolsonaristas acampados em Brasília. Esses atos não seriam possíveis sem a colivência, a participação e o incentivo de autoridades militares que permitiram aos manifestantes permanecer no QG do Exército em Brasília. São pessoas fanatizadas, em muitos casos pessoas sem juízo, perderam o juízo e a capacidade de discernimento. Em outros casos são fascistas mesmo e sabem o que estão fazendo. Eu escrevi hoje um artigo que mostra exatamente isso. No Brasil você tem uma sequência de golpes, autogolpes, crises. A própria instalação da República foi um golpe militar. Depois, 37, 45, 51, 54 quando Getúlio Vargas foi levado ao suicídio, 61, quando o Brizola resistiu e os militares ameaçaram bombardear o Palácio lá no Rio Grande do Sul. 64, nem precisa dizer, né? Mas em todos os golpes eram os militares que tomavam a frente, incentivados pela turba, muitas vezes, pela extrema-direita em 64, em 54. Incentivados por essa turba eram os militares que tomavam a frente e organizavam os golpes. Nunca houve nada parecido com o que nós vimos no 8 de janeiro, que entra para a história, infelizmente, como o dia da infâmia no Brasil. O 8 de janeiro significa o quê? Os militares ficam fora de cena. Quem vai para a cena? A turba de fanáticos, fascistas, desajustados. Turba produzida por Jair Bolsonaro e sua gangue, porque o nome é esse, gangue de fanáticos. Bem, a diferença, portanto, é que dessa vez os militares não foram para o teatro de operações. Ah, então os militares foram ingênuos, foi um descuido, né? Permitiram, deixaram que os sujeitos ficassem ali nos acampamentos, não tinham ideia que ia chegar a esse ponto. Não! O fato de não estarem à frente do golpe dessa vez, não significa que o golpe não tenha tido a participação, por omissão ou por ação, das Forças Armadas Brasileiras. Acabou a história de que o Exército é o garantidor da ordem no Brasil. Nunca mais vão poder falar isso. Eles são garantidores, nesse caso, da desordem, da balbúrdia, do fascismo, do ataque às instituições republicanas, que eles ajudaram, de forma torta, a instaurar no Brasil, em 1889, quando o Marechal Deodoro expulsou Dom Pedro II do poder. Tem o dedo militar em tudo isso que aconteceu no Brasil. Sem os acampamentos militares, especialmente no QG de Brasília, isso não teria acontecido. E mais grave, onde estava o batalhão de guardas presidenciais? Ou o batalhão de guardas presidencial, que cuida do Palácio do Planalto? Para que serve um batalhão de guardas que não cuida do Palácio, que não defende, que não dispara um tiro? Porque vocês imaginam a turba do Trump invadindo a Casa Branca? Seriam metralhados e fuzilados na hora. Aqui no Brasil, o batalhão de guardas sumiu, evaporou. Então, há o dedo, claramente, há o dedo dos militares, que estavam numa operação, num jogo de ganha-ganha. Se o golpe vingasse, porque eles achavam que o Lula, eles acham sempre, ah, o Lula é um covarde, o Lula é um ladrão, vai ficar com medo e vai sumir. Eles achavam que não teria reação. Se não tivesse reação, depois da balbúrdia, os militares seriam chamados, um clamor popular, para que eles organizassem um novo regime, um novo governo, sei lá o que, na cabeça desses dementes, desses criminosos. Ou, por isso que é o jogo de ganha-ganha, se vingasse o golpe, eles seriam chamados para organizar um novo governo. Se não vingasse, eles seriam chamados para impor a ordem, fazendo de golpe. Não, nós somos os garantidores da ordem, estão fazendo bagunça, nós convoquem uma GLO, que a gente vem garantir a ordem. Eles queriam isso. O infame Mourão, senador e ex-vice-presidente da República, disse com todas as letras ao O Globo, quem tem que garantir a ordem é o governo do Distrito Federal. Se ele não é capaz, convoque, chame as Forças Armadas para uma GLO, que a ordem estaria garantida. Com todas as letras disse isso. Desenhou, para quem tinha dúvidas. Então é nesse ponto que nós estamos. Uma operação que teve a conivência do governador bolsonarista do Distrito Federal, teve a omissão e a conivência e a participação de Anderson Torres, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que foi ministro da Justiça, do Bolsonaro, e que o Ibanez nomeou secretário da Segurança no Distrito Federal. Nomeou um bate-pau, é um bate-pau do bolsonarismo. Nomeou, o sujeito foi tirou férias, né? Por coincidência, também estava na Flórida, lá perto do Bolsonaro. E depois ficou lamentando as cenas de violência. Caras de pau. Está com pedido de prisão já apresentado pela AGU. Coniventes e omissos, governador do Distrito Federal, que foi afastado do cargo pelo STF. Anderson Torres, está com pedido de prisão. e coniventes também. E precisam ser enfrentados. Os generais golpistas, que tentaram, mais uma vez, usando a turba de desajustados e fascistas produzidos pelo Bolsonaro, tentaram produzir mais um golpe na triste história de golpes na República Brasileira. Nunca tinham tido a coragem de ir tão longe a arrebentar com os prédios dos três poderes. É muito mais grave do que o Capitólio dos Estados Unidos. Não há dúvida nenhuma. TANTE Ja APRESI TANTE Transcrição e Legendas Pedro Negri